Hoje eu vou dar um desenho de esparrar com a produção Muito bem pessoal, começando mais um vídeo aqui dessa vez com os pés na areia para fazer aquela clássica beira de praia Então antes de mais nada, só peço gentilmente que você deixe aquele like esperto que ajuda demais Eu e o meu tipo de conteúdo que eu faço aqui nas redes e vem pescar comigo A situação do dia de hoje é a seguinte, o mar está calmo, ondulação bem baixa, marcando 0.6, alguma série com até 0.8 Mas o mar bem flat, bem baixo mesmo, a única coisa que atrapalha é que chegando aqui me deparei com água bem suja Então eu não gosto de pescar com água suja particularmente, mas se tiver peixe, se tiver aquele papaterra que a gente vem atrás é o que importa Tem um certo arrasto lateral na água também, no sentido de norte em direção a sul, mas vamos lá, vamos pescar, vamos ver o que esse dia nos reserva Quais que vão ser as surpresas, no momento estou só com um caniço, se começar a aparecer algum papaterra, algum peixinho a mais eu coloco um outro caniço também Mas de momento só com uma vara e linha na água Então a gente andou dando alguns arremessos, acho que no segundo arremesso peguei um papaterra bom inclusive Mas no restante só bagre, bagre vindo, peixe pequeno também E é bom, é coisa boa, vim andando para o lado, se não for um bagre está bom Olha ali, não vai sair não Boca santa E o que eu falei, se não for um bagre está bom, justamente porque eu senti dando umas cabeçadas Papaterra, papaterra, tu me ouviu? Mas é aquilo que eu sempre digo, na insistência vamos ver se a gente consegue trazer algum peixe bom aqui na tela para vocês Vem comigo turma Caniço acusando uma batidinha bem sem vergonha, está com toda a cara de cebago Aí é osso Por isso que eu não gosto de pescar com a água suja, mas fazer o que, né? Já que estamos aqui Pegou a linha do Luz Peguei a linha do parceiro e um bagre ainda Infestação de bagre aqui, está louco, hein? Uma coisa que eu vou ter que fazer também vai ser trocar a chumbada Tem um pouco de arrasto lateral na água A bico de pata é uma ótima chumbada, mas nesse mar ela não está segurando 120 gramas, vou trocar por uma cone para ver se vai segurar, eu acho que vai dar bom Aí, mais um bigodão que volta para a água Agora essa chumbadinha aqui eu vou ter que trocar Último arremesso aqui nesse ponto Enquanto a gente arruma as coisas no carro E vamos se mandar daqui, porque não adianta insistir aqui Vai ser mais tempo perdido ainda Não deixamos nada aí? Não Está de casaco ainda Agora vamos subindo, né? Vamos indo em direção ao norte para ver se a gente consegue algum outro pontinho legal Olha aí, o mar ele está bonito, o mar ele está bom, mas a água está muito suja para cá Vamos ver se a gente consegue encontrar algum outro lugar que já esteja com alguma malha de água um pouco mais limpa Opa, como é que está de peixe aí, tchê? Bem devagarinho Bem devagarinho Quanto senhor já pegou? Quatro anos Chegou faz tempo? Não, eu tive mais das dez horas Não olhei na unha, estou morando no caminhão Sim, sim É, lá para baixo está horrível Você estava onde? A gente estava acho que uns quatro quilômetros mais lá para baixo A gente vai lá Valeu Valeu Abraço Fechamos mais um outro pontinho agora, bem em frente ao farol Berta praticamente A gente conversou com o pessoal que estava pescando mais ali, informaram que pegaram alguns papaterras Então vamos ver como é que vai estar aqui de fato A gente vai ver como é que vai estar aqui de fato Pelo menos é papaterra Micro papaterra Pelo menos é papaterra e não bagre Vamos tentar agora achar algum de porte maior Vai lá filho E aí? Olha, é bem suspeito aqui Pesinho bom? Diz que é pezinho bom Pois é agora, eu não sei de mais nada Porque a situação está triste Esse dia está atípico Ah, é bom Puxa logo Pelo amor de Deus Não perde isso É lindo Até que fim Nossa, olha ali o anzol Deixa eu ver Cara, pegou por baixo Olha só Já ia perder Já ia perder Puxa logo Por baixo Ah, já ia perder Nossa, já ia perder esse bicho Esse bicho Estava triste o dia de hoje Agora animou Agora animou Agora animou Agora animou sim Olha aí Que exemplar bonito Valeu a pena trocar o ponto Valeu a pena sim Só por esse já valeu Deu aquela corrida linda Que papaterrão E aqui embaixo veio o filho dele Aê O filho dele já volta pra água Vai lá, vai Tá batendo Olha lá Vai que é bom Pesou? Eu tô comendo De boca cheia Pesou? Sim, tá brigando Que batida animal que deu Eu tava comendo Chegou no arranque já Olha lá Olha lá Nossa, que lindo O tamanho Olha aí Nossa Olha o tamanho Pela batida não podia deixar por menos, né? Peguei aquele grandão Dei agora outro arremesso E mais esse grandão Será que vai mudar assim repentinamente? É, já deu pra animar Nossa E muito Uau Olha aí Mais um grandalhão Mais um filhote Dublé, hein? Mesmo que seja pequeno Significa que aqui tem bastante papaterra Então Deixa eu soltar esse Olha agora o tamanho desse Eu vou medir E olha ali Não tem um olho Bah, não tem um olho Ah, vou soltar Ah Vou soltar Eu só vou medir e vou soltar Calma, peixe Calma, calma, calma Papaterra caolho Ele não tem um olho Só por esse fato eu vou soltar ele Só deixa eu medir antes Vamos lá, deixa eu medir ele Papaterra de 37 36 Quase 37 Vamos lá Vou soltar ele Esse daqui Esse daqui só porque é caolho eu vou soltar Me comovi É guerreiro É guerreiro Peixe guerreirão aí Já deu o show de imagem dele Calma, calma, calma Ok Ok Me comovi com ele Vou te dar liberdade novamente Sempre que vocês estiverem trabalhando algum peixe que vão soltar Não importa qual Desde que vocês vão soltar Trabalhem com ele numa medida próxima do chão Porque caso vocês segurem aqui numa altura superior a um metro Seja para tirar alguma foto Ou enfim mostrar em algum vídeo Se ele cair dessa altura Com certeza algum órgão interno já vai se esfarelar Então trabalha sempre com eles numa medida próxima ao chão Para se fizer a soltura O peixe vai estar em plenas condições E evitem também ficar com o peixe muito tempo fora da água Agora vamos lá Vamos arremessar porque parece que a gente encontrou algum pontinho bom Acabou de dar uma batida Não sei se ficou Batida foi boa Mas não sei se ficou Mais um saiu Papaterra num porte muito bom Olha só Mais um bonitão Que legal que está essa pescaria A partir de agora Porque a gente estava um tédio Começou difícil Mas mudar o ponto faz toda a diferença Sempre, sempre Olha só Só papaterra bonito Papaterra padrão saindo E detalhe Arremesso até que perto Não muito longe Esse anzolzinho aqui é bem venenoso Em todo material na descrição do vídeo Esse daqui é o 440XN Tamanho número 6 Que massa né turma Que massa Acabou de ter uma batida E uma soltada de linha também Vamos ter e conferir Será que é tarde e vai render Pelo visto Estou até com vontade de colocar dois caniços Aumentar a produtividade Aumentar a produtividade Está andando Olha só Olha o que anda Olha o que está andando Olha lá Olha lá Tudo de padrão bom Tudo nesse porte bom Olha só Olha só Eu achando que a pescaria não ia dar em nada E olha só Vou montar outro caniço também Bora Formar outro caniço Agora sim Me animei a ponto de colocar dois caniços E vou colocar essa vara aqui Que é um xodó Vara Kanchin NVX Surf da Trabuco Aqui vocês podem ver as inscrições Que tem 4,20 e 4,5 Isso porque essa vara Apresenta duas ponteiras Uma ponteira híbrida E outra ponteira tubular Para diferentes ocasiões de pesca Como o mar de hoje está um pouquinho pesado Tem um certo arrasto lateral Então vou colocar a ponteira tubular Até porque se eu quiser um pouco mais de potência No arremesso Sentar o braço lá fora Para buscar um peixe Já estou preparado para a ponteira tubular Então vamos lá Essa daqui é a ponteira tubular Com 4,5 metros Padrão Neide Que é um padrão japonês Essa daqui é a ponteira híbrida 4,20 metros E aqui o restante do caniço Hoje vou utilizar essa daqui Ponteira tubular Ae, vara montada E o peso dela é algo incrível Deve ter por volta de 500 gramas Com a ponteira tubular Mais ou menos por aí O que lhe confere essa leveza que eu falo É justamente o fato dessa vara Ser produzida com baixo teor de resinas Então menos resina Menos peso E mais potência também Por falar em potência O que lhe confere certa parte da potência E resistência dessa vara É que aqui nas juntas O carbono foi colocado de forma cruzada X Que é a tecnologia X-Joint Vamos lá colocar essa belezinha A trabalhar E ver se a gente busca algum papaterra com ela Linha acabou dando uma corrida para o lado Enquanto eu montava a segunda vara Não vi se bateu Só vi que correu E perdou, hein? E perdou Opa Sabia que tinha, hein? O que eu estou impressionado É com o padrão Do tamanho desses peixes Que a gente achou Olha só Sai papaterra pequeno, óbvio Mas quando sai algum grande É papaterra grande É papaterra bonito aparecendo Eu achando que não ia dar vídeo hoje, hein? Estava bem desanimado, turma Mas a situação mudou A gente não pode perder a esperança na pescaria Nem parece que o começo é o mesmo dia Verdade E a expectativa estava lá embaixo Agora está lá em cima Tanto que eu tenho outra vara para colocar E agora um mulinete que esteja à altura do caniço Outra máquina também Esse daqui é o mulinete Emery 8000 Baita máquina Vamos botar a trabalhar também Fazer esse conjunto aqui funcionar Para buscar mais peixe Já que o porte dos peixes Que estão saindo Está muito bom Fechou Aqui está meio estranho A linha ficou bem tensionada Talvez tenha algum peixe Acho que eu estou com peixe aqui E agora com dois caniços a pescaria começa a ser correria Mas vamos ver A linha aqui já deu aquela frotada Pequeninho tem bastante também Faz parte Mas vamos lá Traz de grande Bom sinal que aqui a gente não pegou nenhum bagre ainda O papa isca que tem Pelo menos é papa terra Então já é um ótimo sinal E hoje a gente está com iscas boas De isca boa a gente não pode reclamar Aqui eu tenho o corrupto Que eu mesmo tirei Num tamanho padrão aí para papa terra Está bem fresquinho E aqui dentro Eu tenho aquela isca especial Deixa eu pegar ela Olha aí Poliquetas Minhoca da praia Viva Tá turma Então em um caniço eu vou utilizar esse corrupto E no outro eu vou utilizar minhoca E ver em qual que vai ter mais resultado Vamos lá Aqui eu vou fazer uma isca de corrupto Então para fazer essa isca de corrupto Eu utilizo isso daqui Uma ferramenta da chumbada oficial Que é um iscador E nessa ferramentinha aqui A gente pode abusar da criatividade Para fazer diversos tipos de isca Tem aqui esses palitinhos Nesses palitinhos, nesse arame A gente pode iscar algum marisco, sardinha Misturar iscas também E aqui desse lado Eu vou fazer o seguinte Vou iscar o corrupto Então ele tem uma ranhura Um Vzinho aqui na ponta Na extremidade Eu pego o anzol Encaixo aqui Pego o corrupto Dobro o corrupto pela metade Bem nessa parte E dele elas tricô Vou amarrando bem E só puxo Já está pronta a isca O anzol fica à mostra A fisga está à mostra Igual E vou fazer a mesma coisa No anzol de cima O bom de estar usando Esse conjunto tubular Da vara canxim É justamente isso A versatilidade Que esse caniço traz Estou com a ponteira tubular Então eu posso abusar De alguma isca mais pesada De alguma chumbada Mais pesada também Já que a ponteira tubular Aguenta 235 gramas É o casting máximo de arremesso Enquanto a ponteira híbrida Tem o casting máximo De 200 gramas E agora sentado aqui Nessa sombra do guarda-sol Cuidando os caniços Nesse dia Com pouquíssimo vento Até que calor Para essa época do ano O pessoal aqui chama De veranico de maio Calorzinho antes de entrar Alguma frente fria Porque quando vier Alguma frente fria Eu tenho certeza Que a temperatura Vai lá embaixo Agora aqui no Rio Grande do Sul E agora uma das melhores frutas Da estação Para se aproveitar A clássica bergamota Não sei como é que chamam Brasil afora Essa fruta Aqui no Rio Grande do Sul É bergamota Então vou lá Descascar ela Comer E ficar aqui Aproveitando essa tarde Incrível É uma das frutas Que eu mais gosto Turma Olha Se eu estou embaixo De uma árvore Disso daqui Eu como mais cinco Em seguida Bem doce Muito doce Acho que tem Que coisa boa Que coisa boa Mais um Só os bonitão Só os bonitão E esse daqui Foi naquela escada Caprichada de corrupto Que a gente fez aqui É Esse veio no corrupto Estava caprichada demais Aquela isca Tinha que vir Tinha que vir Então já valeu a pena Ter colocado dois caniços E galera Eu percebi que a linha Agora deu uma certa corrida Anteriormente Estava correndo também Pode ser que o arrasto lateral Que já tinha na água Esteja começando a aumentar também Pode ser peixe Mas igual eu vou conferir Correu bastante É Eu acho que o arrasto aumentou Isso daqui não foi o suficiente Para fazer correr a linha não Então vou fazer o seguinte Vou voltar para a chumbada cone Soltar o filhote E aqui eu vou fazer o seguinte Vou voltar para a chumbada cone Porque Antes lá no outro ponto Eu estava com a cone Estava segurando legal Vim para cá Troquei para uma capela Porque a cone Além de segurar bem Ela também tranca mais Na hora da recolhida Mas parece que o arrasto aumentou Então vou ter que voltar Para a chumbada cone Vou trocar Aqui então Voltei para a chumbada cone 115 gramas Acredito que vai parar Bem agora Ponto positivo Ela trava bem Ponto negativo Na hora que a gente Vem recolhendo Ela costuma dar Uma trancada Nos bancos de areia Mas não tem o que fazer Em situação de correnteza Tenho que usar Alguma chumbada Que tenha maior fixação Garaté eu não uso Nem pensar Não gosto de usar garaté Principalmente Quando estou com caniço híbrido E o fato de eu estar usando Linhas finas também Já evita O arrasto lateral É só adequar uma chumbada correta E chumbada Chicote Anzol Todo 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 material Que eu estou utilizando Ou aquele material Que eu recomendo Você já sabe Onde encontrar Que é na loja do canal Loja Raitonpesca.com.br Dá uma passadinha lá Confere o nosso site Que comprando na Raiton Você ajuda eu E também aqui o canal Certo? Vamos continuar a pescaria Tchau 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 A linha aqui está solta Deu uma soltada Bonita E correu para o lado também Está bem frouxinha Bem frouxinha mesmo Dublei de crianças Água para vocês Babies Caniço do amigo Eduardo Betiolo Amigo parceiro Bateu bonito Que batida bonita que deu Vem aí Vem 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 Show de bola Valeu E após algum tempo Sem muita ação E peixe pequeno Principalmente aparecendo Vi uma batida boa Aqui hein Vi uma batida boa E pesou legal Pesou legal Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Ah finalmente hein Já estava na hora De um bonito parecer Olha só o tamanho É só a papaterra Desse padrão saindo A pescaria não está lá Essas coisas Mil maravilhas Já são toda hora Tem muito papaisca Muito peixe pequeno Mas sai peixe Pescaria está difícil No vídeo pode parecer que não Mas a pescaria está difícil A gente está pegando bem Porque a gente está insistindo Revisando isca toda hora E aqui está o resultado De vez em quando Algum gol aparece Claro que no vídeo Vocês veem só as melhores imagens E apesar disso A dica principal Que eu dou É a seguinte Se não está bom Em um ponto Muda Eu sei que em um outro vídeo anterior Eu fiz e falei a mesma coisa E eu volto a enfatizar isso Se você está num ponto Que não está promissor O simples fato De mudar o ponto Pode ser a peste Se você não estiver de carro Assim como a gente está Às vezes você andando 50 100 metros Que seja Já faz toda a diferença Na sua pescaria Foi o que a gente fez hoje Então segue essa dica Que eu estou dando Porque apesar de muito simples Pode salvar a tua pescaria E só para não perder o costume Vamos medir esse exemplar Para ter ideia Para ter um parâmetro Da medida dos peixes Que estão saindo hoje Sempre tem aqui comigo Uma régua Régua da chumbada oficial Vamos lá É esse padrão mesmo Um padrão aí De 33 até 36 centímetros É a medida do papaterra Que está saindo hoje Da betara Que está saindo hoje Achei que não tinha nada Mas um pezinho Meio suspeito Ao recolher Puxa a madeira E correndo Para filmar Essa recolhida Então Opa Eu acho que Ai Acho que é mesmo Acho que é mesmo Papaterra De padrão bom Olha aí Mais um Pouco peixe está indo Claro que não é muito Para eu Que estou pescando Com dois caniços Mas a qualidade Desses peixes Faz compensar Só papaterra Padrão Peguei a linha do parceiro Aqui hein É eu que tome a linha Ele veio correndo Achando que era peixe Peguei a linha do parceiro Mas pelo menos Saiu um peixe Mas o papaterra Olha Está no tamanho bom Mas eu acho que foi o menor Do dia hein Mas igual Um padrãozinho bom Deu uma batida Deu uma batida Bonita aqui Confirmou hein Confirmou Mais um bonito Agora nesse final de tarde Que se aproxima Quase Quase Que vai Mas está aqui Vou mostrar para vocês Turma Espera aí Eu não estou de sacanagem Ah não acredito Eu não acredito Eu não estou de sacanagem Vocês viram a hora Que eu peguei aquele primeiro Papaterra Que eu falei Que era um papaterra Caolho né Olha aqui Um olho aqui Cadê o outro? Não acredito Turma Mede Porque tu pegou a medida Era 36 Ou era 37 Era 36 Não Eu não acho que é o mesmo Olha só Outro papaterra Caolho Turma Sério Não Não creio nisso Não é acreditável Não Não creio Não é o mesmo Não Não é o mesmo Mas deu outro Não é o mesmo Mas bah Que coincidência O outro Caolho Tinha 37 E eu soltei Esse daqui também Tacaolho Mas esse eu vou levar Tá no padrãozinho Bom Esse daqui Eu vou levar Vou botar aqui Com esses outros Que eu peguei também Sério? Olha lá O Duda tirou o dublê Aê 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 Duda Que final de tarde Agora eu gostei Olha aí Que final de tarde lindo Acabou Acabando as baterias Da GoPro Mas a gente continua A filmagem aqui Através do celular Porque não dá Para perder Esse final de tarde Está frenético Agora Só papaterra De porte-bom Saindo E olha aqui Coisa mais linda Eu espero que a imagem Não fique tão ruim Comparado a GoPro Mas não dá Para perder Essas capturas Por nada Batida aqui Foi boa Olha aí O tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Disso Turma Que pescaria Que está demais O jeito Que o dia começou Eu não esperava Que terminasse assim Olha o tamanho Disso Que exemplar De respeito Só saiu Papaterra Bom hoje Que pescaria Que temporada De beira de praia Excelente Que está sendo E está só no começo Vale lembrar E galera Dá uma comparada Nesses últimos Que eu recolhi Claro que tem Muito mais peixe Assim como vocês Acompanharam no vídeo Mas está ali no gelo Mas olha aqui Comparativo Do pé Com o tamanho Desses peixes O dia foi demais E é em meio A esse mar A esse pôr do sol A esse céu azul A esse lugar incrível Essa beira de praia Fantástica Que eu me despeço Aqui de vocês Muito obrigado Pela sua presença Até aqui nesse vídeo Muito obrigado Por toda essa parceria De sempre Deixa aquele like Que ajuda demais O canal E até breves pescarias Valeu turma Forte abraço Tchau 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 Tchau